salve salve pessoal mais uma vez muito bem-vindo ao portugal na canata esse canal que é de vocês hoje estou com os meninos da obra aqui tá bom nós vamos bater um papo rápido com ele que tá tendo a obra grande aqui perto onde eu trabalho as máquinas funcionando e eu não quero atrapalhar os meninos nós vamos bater um papo rapidinho com eles aqui eu quero que eles se apresentam fala que se eles pudesse não for invadir aqui a principal cidade de vocês o quanto que ele ganha como funciona e se dá ou não dá para viver em portugal trabalhando em obra que é pesado ou não vamos lá para atrapalhar os meninos mas eu acho que vai ajudar você que é pedreiro ajudante você que tem experiência na área tá bom eu pedi para eles se apresentarem aqui o mestre de obra aqui Diego 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 Siqueira da onde no Brasil do Ceará Ceará quer mandar um abraço para alguém lá no Ceará que vai assistir esse vídeo para todo mundo para o Ceará inteiro para o Rio Grande do Norte todo mundo na área com a cidade eu sou de Sobral mas eu moro ali perto do Rio Grande do Norte mais provavelmente Serra do Mel estamos aqui em Portugal para representar aqui o nosso Brasil pronto quem tá lá mãe irmãinha Joeline manda um abraço para ele acabou com a galera Serra do Mel aí um alô Deus abençoe todos vocês estamos aqui na luta é isso aí tá quanto tempo em Portugal cheguei aqui há três meses três meses foi difícil arrumar trabalho quando chegou não graças a Deus não foi porque esse rapaz veio aí ele deu a maior força já dentro lá do Brasil aí agora adiantou o lado e o mestre aqui meu é Júnior Júnior lá do Rio Grande do Norte tá quanto tempo três meses também três meses o Júnior Júnior também entrou que nem ele na equipe aqui exato o mestre aqui que ajudou vocês arrumar trabalho e todo mundo aqui trabalha com contrato trabalho ou não contrato efetivo contrato efetivo vamos entender o que que é o contrato efetivo explica para nós né porque o contrato efetivo você já tem um salário fixo mensal e o por hora você tem que trabalhar para ganhar você não trabalhar você não ganha aqui não a gente tá segurado se a gente ficar doente acontecer alguma coisa ela garantir a garantir a direita-feira 10 para o Natal tudo ela 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 paga direitinho paga direitinho eu quero ver se eu foco vocês três aqui deixar vocês três no ano aqui tá então tá os três trabalhando com o contrato né você é o mestre da obra vou fazer uma pergunta aqui para eles é um pouco invasiva se você só responde se vocês quiser os dois trabalham igual é o mesmo salário quanto que vocês ganham novecentos e um pouquinho agora eu vou fazer umas horazinha isso também é para também novecentos e alguma coisa se fizer a hora ganha mais é se não fizer só novecentos é e você você quiser falar o seu salário você quer encarregado mil e trezentos é horas 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 eu vou pegar os mil e uma responsabilidade maior também tem que levar os meninos de carro buscar para uma equipe sempre junto com os engenheiros e tem mais além de vocês tem mais pessoal ali para outro lugar espalhado também na outra obra mas aí tá bem que vão trabalhar lá em baixo hoje tá aqui amanhã pode estar em outro lugar que a gente é de aquário é só 23 peças da gente fazer fazer a gente já fez nove talvez a gente bata antes da meta que eles pedem tá entendi é tem ritmo de trabalho de produção a gente tem uma noção de pessoas que o viário aqui e a gente já tem outro ritmo no Brasil que eles chegam aqui fez a diferença também para mim ficar mais forte na empresa para eles também para trazer mais gente e porque é o seguinte deixa eu falar para você é muita gente falou trabalho de pedreiro já tem uma experiência com pintura com construção civil armação de ferro como vocês estão vendo aqui armação de ferro né quem chega quem chega com essa intenção consegue se dá bem consegue trabalhar consegue é diferente do Brasil não é não é igual tem uma pessoa para lhe indicar para dar uma ajuda que é mais fácil ainda pedreiro principalmente que é fácil carpeteiro também é fácil né ferrageiro já tem que ter mais contato aí alguém tem que ensinar faz assim faz esse jeito vai tá logo vou indicar o patrão tá você falando com ele tudo fica mais fácil beleza beleza trabalhando direitinho eu achei que ganhava 700 euros então não não a gente da construção civil ganha mais é mais beleza beleza é bom saber outra pergunta que eu vou fazer vocês todos são solteiros ninguém tem alguém com família aqui vocês tem intenção de trazer a família ainda ou não eu então não porque não tenho intenção de ficar muito tempo você vai o Brasil volta para você tá tendo dificuldade tá sendo difícil para você aqui Portugal a saudade como que é é muita saudade da família não é fácil né os olhos de lágrimas quando fala das crianças eu sei que é isso é isso que eu falo para o pessoal às vezes fala não eu vou eu faço acontecer mas a saudade aperta a gente a saudade aperta o coração da gente mas a melhoria que a gente consegue transparar para quem tá lá né E aí a gente já consegue ter mais um ano um ano fica feliz por estar ajudando mandar comprar roupa comprar coisa transporte comprar uma casa pronto querendo ou não aqui é melhor que lá as condições para juntar uma grana sendo controlado você com mil euros guardando mil euros você recebendo a mais esses mil euros você toda a vida guardando dá seis mil reais no Brasil claro claro para repente com cinco meses você já juntou já juntou já era para comprar casinha no interior do Nordeste né você tem um carrinho dá para entrar o carro de entrada comprar um novo pagar um colégio bom para o menino da criança e ajudar a família ajudar mamãe ajudar um sobrinho irmão vai fortalecendo a renda assim né sim vocês vão entender no pessoal tô aqui falando com os meninos é um vídeo rapidão aqui está em cinco minutos já mas eu quero pensar aqui mais perguntas para fazer e moradia se ele mora em alojamento algum lugar mora em casa vamos ver que eles respondem sobre isso a gente tá no apartamento aqui porque a gente tá aqui temporário a empresa a gente tem casa a empresa tem casa tem várias casas aqui dentro a empresa muito boa já tem quase 90 anos no mercado quebril né forte né fortíssima ela aqui é que fornece aço para o aplicamento para fora olha aí ela corta dobra que bacana aí ela não falta não carrega tudo direitinho cartão alimentação e assim que chega a entrar nela já faz o contrato não é não é fácil ela não ficha a gente foi o primeiro a conseguir fichar sem documentação mesmo é mesmo sem nenhuma documentação sem residência é sem residência ela não fica então quer dizer foi novidade então foi vocês os primeiros novidade e ela viu que que foi o melhor foi bom para elas elas estão precisando de mão de obra outro dia vi uma matéria estão precisando de 300 mil aqui na Europa na Alemanha e Portugal também pessoas para trabalhar na construção civil pessoas porcional mesmo então ou seja eles não têm com residência pessoas com documento pega quem tá chegando então abrindo exceções aqui é mais fácil a gente tem o que ela não pega o que ela não quis aceitou porque tá certo até receber a residência aí eu não tinha recebido a minha ainda já perdi a marcação pela terceira vez vou pegar agora Deus quiser esse ano então agora eles abriram uma exceção e você acha porque você acha que falta mão de obra mão de obra é mão de obra e outra coisa conhecimento porque o outro encarregado conhecimento e o meu trabalho lá na barragem indicou viu que eu tinha a minha equipe tava ali do Brasil eles vão falar com o nome vamos lá criatura da construção da escuridinha e a gente é tudo certo então deixa eu falar com o pessoal aqui então então vou fazer o seguinte esqueci o seu nome Diego vou falar com o Diego e o Diego falar que eu posso deixar o contato dele se alguém tiver chegando em Portugal quer falar com você se você tiver precisando de alguém aqui posso deixar posso pegar o seu contato e depois passar para mim eu tô chegando quero falar com o Diego sobre obra eu trabalho com isso para começar pelo menos falar aqui primeiro né você tiver em Lisboa aqui no Porto dá para trocar uma ideia com o pessoal tá bom então vou pegar o contato dele aqui humildade sempre dos meninos aqui gente boa demais ficou com o coração apertado aqui manda um abraço lá para o seu filho para sua esposa meu brother um abraço aí para minha esposa que vai ser tá bem de saúde tá bem tá comendo bem porque quem tá lá fica preocupado com vocês aqui né é importante não é eu falo pessoal se vir para cá souber fazer as coisas é entender como funciona tiver pé no chão humildade é vida de rico mesmo é o que ele falou agora né vou deixar o menino falar um pouquinho isso aí galera não dá de vir aqui na Europa primeiramente chegar aqui em Portugal e depois só desbravar o resto do mundo é ter coragem força de vontade Deus no coração com certeza vai chegar a vitória vamos junto deixa eu fazer uma pergunta para você quando você vai comer fora é dificuldade para falar com os portugueses assim você acha que não é tranquilo porque eles falam um pouco rápido mas tranquilo e dá para entender não tem muita dificuldade não você já fizeram amizade com isso aí não sai não sai muito saída fica mais em casa então no seu caso no caso de vocês estão focado no trabalho estão focado mesmo fizeram aqui focado fazer dinheiro é isso também não dá para estar no meio do mundo também na pandemia não dá para passear não dá para ir para balada é trabalho e focar né para casa deu horário para casa esse dia eu passei aqui era noite ele estava com essas lanterninha né aqui ó essas lanterninha já era noite eu vi eles aqui só as lanterninhas aqui no meio da obra aqui andando aí eu falei para eles vou voltar para gravar com eles aqui achei legal uma diária de 600 reais no Brasil é difícil aqui a gente consegue trabalhando assim aí tá vendo pessoal convertendo 600 reais convertendo tá bom mas não é para iludir não é para iludir o pessoal não é para iludir quem está no Brasil não não é fácil é uma luta tem dia que dói as mãos fala aí a pegada dói as pinhas chega em casa toma um banho tá todo dolorido não é é uma surra né é isso então quer dizer vocês estão acostumados você já trabalhou com isso não já trabalhou no Brasil já trabalhou no Brasil agora você acha que uma pessoa que vem do Brasil nunca trabalhou com isso trabalhava em você acha que dá para ele tentar ou não é muito julgado é melhor ir para outro setor fábrica restauração é melhor então aí um vídeo de 10 minutos para esclarecer vou pegar o contato dos best aqui quem estiver chegando a esse mês aqui fala comigo e eu vou indicar o meninão aqui porque ele vai vai juntar a galera para fazer uma equipe forte aqui para ele tá bom grande abraço então quem não se inscreveu no canal se inscreva fiquem com Deus e vamos embora o vídeo pessoal estudem bastante manda um abraço aí galera galera tá chegando o mestre aqui também ó grande abraço aí veste chegou agora aqui para passar informação para os meninos pessoal é isso então terminei aqui com os meninos um grande abraço para vocês estou indo para casa agora fiquem com Deus e é isso Portugal é isso eu quero mostrar essa realidade dá no dá eu quero que vocês estudem bastante para entender tá bom Portugal na lata é isso pessoal fiquem com Deus vou andando e vou mostrar a imagem mandar um abraço para vocês que deixaram aí Hugo me manda um abraço eu vou mandar um abraço para vocês sim pode deixar valeu valeu Portugal na lata bom então vamos lá pessoal vamos lá que hoje a lista de abraço tá grande eu quero mandar um abração para o Ricardo Garoni para Nair do Heitor Davi Alessandro Santana tá bom João João do Xerém do Xerém lá do Rio de Janeiro o Cláudio para o Daniel Barreto de Manaus grande abraço pessoal de Manaus também o Kleber Souza um abraço também para Fabiola Verde para o Dão Carlos Júnior de Caldas Novas de Goiás e para Aline esposa dele um abraço também para o Leonardo para o Alexandre de Arara São Paulo Leonardo Alexandre de Arara São Paulo Sandoval Pereira João Style o Emerson Charlene de Fortaleza um grande abraço Charlene um beijo grande para vocês aí de Fortaleza Ceará quero mandar também um abração para o Martins e para a Rose o Alexandre Machado Gil de Ami Aguiar Gil de Ami Aguiar um abração querido um abração tem uns nomes aqui que fica um pouco difícil para me ler aqui nas mensagens mas vamos mandar vamos mandar também para Priscila Fernandes Tenille e Valdenir grande abraço para vocês casal quero mandar um abração também para Lídia portuguesa que está sempre acompanhando a gente sempre comentando Lídia um grande beijo um dia quero tomar um café com você para a gente conversar bastante tá bom é uma honra ter você no canal quero mandar um beijo um grande para os portugueses que acompanham a gente está sempre comentando dando uma moral para a gente tá bom muito obrigado por essa estadia no país de vocês os portugueses são fantásticos mesmo cinco estrelas também um abração para o Júlio Borges vou virar folha aqui tem muita gente aqui para a gente mandar um abraço Sandra Oliveira um grande abraço Edinaldo Pereira Gilvan Lima um abraço Gilvan está sempre com a gente Adriana Felipe Ieda abração Ieda Marisônia Davi Mendes conexão patriota grande abraço quero mandar um abração também para Edina de Fortaleza também Ceará para a família Fagundes gente boa demais grande abraço Virei aqui para finalizar com vocês né falei com a família Fagundes um grande abraço Matheus Maia grande abraço Matheus Maia Francisco e a esposa abração casal Moacir Dias de Salvador grande abraço mais uma vez para Salvador Bahia tanta gente da Bahia Maria de Natal Vinícius Dias grande abraço Vinícius Juliano de Rondônia abração para Rondônia pessoal de Rondônia um grande abraço também Valdinei 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 Olha só pessoal Valdinei Gilson do Ceará grande abraço Valnei Gilson tá difícil falar seu nome mas saiu grande abraço um abraço Roberto a Lúcia Moraes você foi seu esposo Lúcia um grande abraço mas filho de Espírito Santo um grande abraço Mário Mário Finotti Espírito Santo também um grande abraço para o Ernesto tá bom grande abraço Ernesto e acabei de falar agora pouco com a Ione um grande abraço Ione fica com Deus um beijo grande força no projeto estamos juntos e é isso pessoal finalizando esse vídeo final de tarde lá embaixo o pôr do sol lá no fundo aqui em Vila Nova de Gaia e é isso acredito nos sonhos de vocês muito obrigado por acompanhar o Portugal na lata deixa sempre o seu like para ajudar a gente o YouTube entende que vocês estão gostando tá bom e fica assim até o próximo vídeo estamos juntos e é isso Portugal na lata Portugal na lata fiquem com Deus